O planeta Terra geme como se tivesse dores de parto. Líderes e políticos governantes estão à busca de soluções para resolver os problemas da humanidade. Problemas estes que eles mesmos têm causado, isso pela sua busca desenfriada do poder e do domínio mundial. E na busca dessas soluções, o sistema governamental irá de criar doenças, terremotos, catástrofes. E isso usado por Satanás, criarão condições a fim de buscar não o auxílio divino, mas o auxílio humano. Vamos ouvir a serva do Senhor, Helen de White, falando sobre os eventos finais. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, pronunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se do mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. A nossa segurança consiste em buscar o auxílio divino, dia após dia, fortificando e robustecendo a nossa fé. Acreditamos que este grande conflito que teve início, terá um fim. E aqueles que estarem com Cristo serão mais que vencedores. Amém. 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 Amém.